Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross, em Salvador. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross, em Salvador. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicicross. Rádio Bike Dance, transmissão ao vivo da Copa do Brasil de Bicross. Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.